Música 58 cavalos de raça lusitano embarcaram no dia 23 de maio de 2014 com a Niponexpress de Portugal através do departamento Flying Horses, rumo à Jordânia, a pedido do rei Abulá II. Música As idades destes cavalos estão compreendidas entre os 4 e 10 anos. 41 são éguas, 17 são machos, todos de ferro José Fontes, criador que também oferece um casal de poltros, de pelagem Isabel, ao monarca e à sua mulher. Música Os cavalos estagiaram nas instalações da GNR duas semanas antes do embarque para a Jordânia. Destinam-se a um regimento de cavalaria recém-formado, equivalente à nossa GNR, que será responsável pela manutenção da ordem pública. Música A operação de carga efetuou-se no aeroporto militar de Lisboa, tendo a chegada à amância e de um sucesso coberto pelos mídia locais. A equipe envolvida, GNR, Portway e a Flying Horses da Nippon Express, articulou-se numa ação de logística perfeita. Música A Flying Horses Portugal é um departamento da Nippon Express e foi criado com o objetivo de servir qualquer destino, com soluções inovadoras que ajudem a divulgar os exportadores da nossa raça de cavalos no Cidade. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri